E aí, pessoal? Tranquilo? Eu sou a... Já chega. Já chega de gameplay de Mori nesse canal. O Mori já acabou. O Mori já acabou. Ô, Adriel. Adriel, eu tô com fome, cara. Mano, onde você tá, véi? Ah, com certeza deve ter sumido de novo. Vê como ele fazer isso. Ah, ele deixou o computador ligado. Vou abrir 500 abas de pornoguete anão só pra ele ficar bem puto. Ei, espera. O que é isso daqui? Ah, minha santa escada. Eu não acredito. Jorginho, o que é que tu fazes quando não estás atrás do Sun? Ah, isso é simples. Eu fico atrás de você. Jorginho, por que você só tem um olho? É porque o Sun, ele é muito fã de Piratas do Caribe, sabe? Aí ele me imaginou todo preto, mas também com o tapa-olho. Só que eu sou tão preto, o tapa-olho é tão preto, que só dá pra ver um olho. Como eu faço uma pergunta, Jorginho? Fazendo, né? Oxi. Jorginho, por que você tem um olho? Cadê o outro? Ah, é uma história bem engraçada. Eu não tenho olho porque o outro enfiei bem no meio do teu... Jorginho, o que aconteceu com você depois que Sunny e Basil se mataram? Você morreu também, já que você é a culpa que tormenta o Sunny e o Basil, mas os dois morreram, então você morreu junto. Nossa, eu errei horrível agora. Foi horrível. Sunny com ar! Essa pergunta tá meio estranha, cara. Tá um português meio errado mesmo, tá um mano. Então eu sou o Sunny com ar! Sunny com ar! Sim, Sunny com ar! Ah, então... Ah, depois que os dois se mataram, eu saí de férias, é. Eu posso ler esse comentário com uma voz de idoso? Essa é porque é só levantar aí. Acho que seria muito engraçado. Tudo bem, então. Me diga, Jorge! Pelo fardo de você ter vindo da máquina e vou usar a nova da Josiane! Eu acordo cedo todos os dias, trabalho e ainda por cima infernizo o Sunny e seus amigos. Mas eu não sei o que eu sou. Do que adianta viver? Do que adianta existir se eu não sei nem o meu gênero? Do que adianta eu todos os dias acordar sabendo que está de dia e saber que vai chover se está cheio de nuvens? Você não sei nem se eu sou o Jorge ou o Josiane. Será que eu sou o que eu sou? Será que eu penso e logo existo? Qual é o sentido da... O que você acha sobre que eu tenho abandono... ICTO! Nossa, eu achei muito triste, velho. Totalmente um desastre, uma tragédia. Sendo que eu ri muito na hora, até comi uma pipoquinha. Jorginho, você ama espelhos? Por que você sempre está no espelho? É porque eu sou tão bonito, mas tão bonito, que se tiver um espelho por perto moscando, eu já vou logo ver meu reflexo. E às vezes eu acabo vendo meu reflexo no espelho até quando tiver alguém por perto, porque eu não me importo muito com isso. Caraca, hein? Bonitão. Obrigado, Jorginho. Você não, Anta. Eu. Jorginho, será que um dia teremos um jogo que supere o Morin em questão de história? Pera. Oi? Que? Jogo? A minha vira uma mentira esse tempo todo. A minha vira uma mentira. É, cara. A minha vira uma mentira. Mano. A gente está vivendo uma simulação. Eu acho que a única coisa que vai superar o Morin em questão de história seria Red de Morin e Redemption 2. Ah, Jorginho, você anda morando com o Adrela? Eu acho que morando não é o termo apropriado. Eu cheguei aqui do nada e ele me deixou ficar na base da pura e espontânea pressão. E eu acho que a resposta é sim. Eu ando morando com ele e ele faz um omelete delicioso. O que você acha de sobre o Insane aqui, Jorginho? Pera aqui. Sinceramente, eu nem sei responder essa pergunta, então eu vou usar esse vídeo aqui como resposta. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Jorginho, o que aconteceu com você depois do God End? Pera aí. God End? Eu tenho uma faca. E eu... Tenho... Um violino. É verdade que você é o ex-líder da União Soviética que voltou para espalhar novamente comunismo pelo mundo? Vamos, homens! Mostrem para esses brasileiros que eles não sabem nada sobre dança! Jorginho, eu gostaria de dizer que eu sou muito seu fã, adorei cada atuação que você teve nesse jogo e gostaria de te perguntar qual foi a cena que mais te tocou e te emocionou nessa história. Minha cena favorita do jogo? Quem me tocou e me emocionou? Eu até tô chorando aqui, ó. Mesmo saindo lágrima do meu olho, tô chorando muito, tô muito emocionado. Eu não consigo nem descrever. Eu vou mostrar a cena aqui, que me emocionou, que eu mais gostei. Vou pegar trauma de melancia. Vou pegar trauma de melancia. Vou ver o que quer me traumatizar com melancia. Eu não vou me traumatizar com melancia. Ai, caraca, véi. Que? Eu não consigo maisne. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais butts. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho